Esse cara é o maior palhaço, como dizem. Conhece o palhaço ou não? Profissional. Desde pequeno o cara é palhaço, mas pra mim é um grande amigo, um dos caras mais divertidos que eu já conheci até hoje. Esse cara se chama Tiru. Conhece o Tiru ou não? Tirulepa, salve de palmas! Seja bem-vindo! Fica à vontade, sinta-se em casa. Seja bem-vindo! Não falei nada aí. Aí, agora sim. Mas pode sentar, né? Agora pode. Eu vou esperar tu sentar. Pode sentar primeiro. É bom a gente sentar junto, vai. Um, dois, três. Ai, pai, para. Já começamos, estamos a fim. Tu viu que eu já vim todo coisado, né? Não, você tá bonito demais. Eu vim todo de coachiru aqui, todo de coach. Eu tenho que vir bem arrumado, né? Vai que tu ganha mesmo pra prefeito? Você quer assumir o rolê? Já que tu ganha. Já que depois que tu ganha aí, meu irmão, como é que eu tô aqui? Tô outro coisado. Tô preparado já pra fecha da vitória, né? Tiro. Diga aí. Como você chama? Eu chamo assim, vem cá! Aí o cara vem. Quando eu chamo, ele vem. Não, não. Olha, você tem script. Não, eu me chamo Everson de Brito Silva. Everson. Everson, é. O nome tem nada a ver com Tirulipa, né? Tirulipa é porque eu comecei imitando meu pai. Eu fazia o Tiririquinha, Tiririca Júnior, em 1996, quando meu pai tava estourado com a Florentina. Florentina. É, Florentina. Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas. Pra que tu me seduz? A besta. Aí eu comecei imitando meu pai, né? Eu fazia o Tirulipa, eu tinha de 10 pra 11 anos, em 1996. E aí teve um certo ponto na minha vida que eu tinha que ter o meu próprio nome, eu tinha que ter minha própria identidade. Até porque o Tirulipa cresceu, né? Eu comecei imitando meu pai, até então era engraçado porque era pequenininho. Mas com 15, 16 anos eu comecei a crescer, macho. Gente, coloca aí o vídeo aí dele, imitando o pai dele em 1996. Aí eu... Eu ia falar, nossa, eu lembro, eu era criança. A gente tem quase a mesma idade, né? Você tem 39? É, tu era criança também. Era, era. 37, bateu. Aí eu peguei, macho, eu disse, rapaz, de 15, 16 anos eu tive que ter minha própria identidade. Aí foi um momento difícil da minha vida porque foi um momento que, poxa, eu sempre tive meu pai como o meu maior ídolo, né? Ele sempre foi o meu maior ídolo e minha inspiração e minha referência. E aí, como é que eu ia deixar de imitar aquela coisa que o cara, o meu maior ídolo, a minha maior referência e tal. E eu só vivia aquilo, eu só respirava tiririca, eu só vivia tiririca. Só que aí com 15, 16 anos o cara disse, rapaz, se você continuar sendo a copa do seu pai, você sempre vai ser a cópia, né? E o dia que acabar a original, acaba a cópia também. Falaram isso? Falaram isso assim pra mim. Aí disseram, eu disse, rapaz, é mesmo? Eu disse, é, você não tinha pensado nisso? Não, aí disse, pois é, você tem que ter sua própria identidade. E aí eu comecei a buscar essa identidade. Aí foi difícil sair da zona de conforto, você que imitava o pai, que tudo que meu pai fazia, eu fazia. Eu também sofri alguns... A galera começou a tirar onda no colégio, olha o papagaio do pai dele, o cara só faz o que o pai faz, esse cara não tem talento, só tá aí porque é filho do tiririca. Eu sofri muito isso, porque a gente... Foi duro, ouvi isso, machucava? Eu acho que a gente que é filho de uma grande referência é muito difícil. E meu pai era o cara do momento. Hoje, naquela época, meu pai era o número um do Brasil, estouradaço com essa Florentina. E eu vi na cola do tiririca, pra mim foi uma responsabilidade muito grande. Então, as portas abriram? Abriram. Realmente, eu vou dizer pra ti que não abriram. Não abriram muitas portas pra mim, claro. Mas ficar foi difícil, porque a cobrança foi muito grande. O cara dizia, a copa é do pai, você não tem talento. Isso aí só é o que o pai faz. E como que você descobriu ali? 15, 16 anos, vou colocar o nome novo, mas... E aí, meu irmão, eu inventei esse tiro lipo, eu fui assistir um palhaço. Antes de você mingar pra essa continuação da história, vamos ver o que você fazia aí, imitando o seu pai. Coloca aí o play aí. É ligeiro, né? O cara já foi atrás, né? Eles acham ligeiro. Aí já é de grande, eu imitando meu pai no show, né? Não, é grande. Aí não é pequeno não, é. Coloca o pequeno aí, tio. É, aí sou eu fazendo o tiririca quando ele foi eleito. Ó. O nome é eleito. Aí eu fazendo eleito deputado. Isso tem 16 anos. Não, não, não. Isso aí, isso aí tem uns anos atrás. É, é, 16 anos, no começo que ele foi. O seu pai tem quatro mandatos? Quatro, é, tem uns 12 anos, que ainda faltam mais dois anos. Pra 16. Você é a dublagem, né? Foi eu falando mesmo, falando mesmo, a mesma voz. Parece muito. O outro vídeo, onde ele era criança. Foi na época da polêmica. Era no SBT, não era? É, no Gugu. Eu fui no Domingo Legal, a primeira vez, fui no Gugu, em 1996. Pequeninho, macho. Aí eu fui lá cantar, fazer o tiririquinha. E aí, com 16 anos, o Pablo disse, cara, eu preciso sair, realmente, eu preciso ter minha própria identidade. E eu cresci. Tá, tu vê aí, é outro tiririca. Se eu continuasse do jeito que tava aí, realmente, ia ser a cópia do meu pai pro resto da vida. Eu não ia ter minha própria identidade. Aí eu comecei a descobrir isso. Aí eu entrei em banda, macho. Eu fui tentar ser cantor. Eu tentei de tudo. Eu entrei pra ser cantor. Quase me lasco com o negócio de música. Eu fui pra uma banda, a gente foi pro Mato Grosso do Sul, quase morro de fome. Deu certo, não. Eu cuspindo, era desafinado. Mas aí, eu aprendi. Mas aí eu aprendi. Eu aprendi a cantar, porque eu não sabia, não. Eu aprendi durante o... Eu até agradeço a Deus, porque foi um processo, né? Tudo você tem que passar pelo processo. E o processo me fez aprender a cantar. Porque logo depois... Aí o pequenininho ali na... Mara Maravilha, ó. Nas antigas também, o pequenininho no programa da Mara. Eu fiz tudo, eu fiz, Mara, eu fiz tudo. Olha aí o pequenininho, olha. Ele foi. E o que? Me disse... É, macho era um menino. Era tirão. 11 anos, olha. Eu quero dizer, todo estatuto do menor, todas as leis que tem no estatuto do menor. Eu quero dizer... É. Eu quero dizer que toda a criança tem que fazer tudo. É. Olha, esse o cururu, todo inchado, menino, bem pequenininho. As crianças... Atenção para a versão do estatuto do menor, na boca do tiro, IPA. Na minha boca, toda criança tem direito de me dar um bem no sofá, não tem? Tem sim. A criança tem direito de me dar um bem no sofá. Mas você já estava estragando a galera desde sempre. Já era sem vergonha. Mas não dava para viver a vida toda assim, né, cara? Eu tinha que correr atrás do meu, né? Eu tinha que correr atrás da minha identidade. E não foi fácil não, viu, pô? Foi difícil. Pode tirar. Tentado, né, mano? Já era tentado, desde pequeno. Já era coisado. Aí eu digo, rapaz, eu preciso encontrar. Macho meu caminho e tal. E aí eu tentei de tudo. Fui para a banda. Depois não deu certo a banda. Aí fui para o animador de plateia, num programa local lá no Ceará. Até, cara, que eu fui encontrando. Eu fui encontrando e aí foi nas paródias que eu comecei a despontar, né? Na época eu comecei a fazer as paródias. E aí eu me tornei no YouTube o rei das paródias. Eu fazia uma paródia por semana. Era quatro paródias por mês. Paródias com produção e tudo e tal. E nas paródias eu comecei a ter uma identidade. Porque eu comecei a satirizar muitas músicas de sucesso, muitos cantores de sucesso. E aí veio a Beyoncé estava estourada. Eu fiz de single ladies, eu fiz o docinho de leite. Que foi um estouro, né? Ah, o docinho de leite, ah, o docinho de leite, ah, o docinho de leite. Eu conto que a Beyoncé era minha prima lá no Ceará. E aí minha avó fazia doce de leite. E aí a Beyoncé, ela minha prima, ficava comigo e tal. E a avó gritava na rua, ah, o docinho de leite. E ela dizia, tem com coco ou sem coco? Tem com coco ou sem coco? Por que você não come meu docinho de leite? Por que você não come meu docinho de leite? Tem com coco ou sem coco? Tem com coco ou sem coco? Aí eu fiz a letra todinha. O que a ociosidade não faz na vida de uma pessoa? Não, eu fiz a letra todinha. E a letra toda, toda, ó. Você pega o cocô, depois rapa o cocô, depois joga o coco e o leite. Você cheira o cocô, se o coco é novo, ó, joga na panela quente. Não esquece do açúcar e da margarina e mistura tudo com o leite. Aquece fogo médio por 30 minutos, está pronto seu docinho de leite. Por que você não come meu docinho de leite? Por que você não come meu docinho de leite? Por que no experimento meu docinho de leite? Tem com coco, tem de coco ou sem coco? Aí, da Beyoncé começou a estourar. Aí fiz várias. Aí, Bruno Mars, né? Eu dizia no show que o Bruno Mars, quando bebia, gostava de soltar o... O orifício rugoso lombar. O tolba, né? Como a gente fala, né? O oi da goiaba, como diz lá no Ceará. Aí, o Bruno Mars, aquele gritinho que ele dá... Tem um gritinho, né? Aquele gritinho eu percebi porque eu disse, vixe, esse cara bebe que sol, ele bebe. Ele bebe, 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 bebe. Aí eu fiz... Você bebe com os amigos, mas um dia eu bebi demais. Estava só com meus amigos, de repente eu acordei. Não sei se o senhor... Esse é o autor original, é? Bota aí. Ele aprendeu a cantar na banda. Vá, bora. Pode começar? Vai. Onde é que começa? Sempre bebe com os amigos, mas um dia eu bebi demais. Estava só no meio da rua, de repente eu acordei. Não sei sinceramente o que foi que me aconteceu, mas eu senti um desconforto na hora que eu sentei. As que comeram meu... Eu vejo aquele menino tentado ali, ó. Direito da criança e do adolescente. Zoar na quinta série pra sempre. Aí eu comecei a fazer várias paródias e aí foi, bicho. A paródia foi o que mais explodiu. Foi, foi, foi. Aí foi o que explodiu. Aí quando começou as paródias, começou a pintar outras oportunidades. E aí, na época eu comecei a trabalhar num programa local lá na TV Diário, na TV do Ceará, como animador de plateia, tive espaço pra fazer matéria de rua. Aí eu criei um quadro chamado Miss Catiroba, que era... Eu pegava mulheres fracas das feições, desabonitadas, e transformava elas em Gisele Bündchen, né? Que na época a Gisele era o momento e tal e tal. E aí eu botava um tapete vermelho na casa dela, cinco horas da manhã. Rapaz, uma mulher bonita, cinco horas da manhã, acordando, é feia. Imagina uma mulher feia acordando cinco horas da manhã. É o satangôs, macho. Aí eu jogava o tapete e dizia, vem, Pokémon, as bichinhas saíram de dentro. Miss Catiroba, eu pegava elas e tentava transformar elas, né? Aí maquiava e tudo. E mulher fraca das feições, quanto mais maquiagem tu bota, mais fica parecendo um palhaço, né? Aí, bicho, mas aí foi um estouro o quadro. O quadro se tornou uma audiência absurda no Ceará. E aí, numa época, eu fui trabalhar com meu pai no show do Tom. Meu pai estava no show do Tom e pediu para eu substituir a esposa dele, que a esposa do meu pai estava grávida, ia ter neném. E aí ela que fazia toda a assistência do meu pai ali, de passar texto e tal. E meu pai me ligou, o cara está fazendo o quê? Eu digo, pai, estou trabalhando com mulheres fracas das feições aqui no Ceará. E eu estou com um quadro aqui massa e tal. Ele disse, cara, vem trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com o meu produtor. Eu fui trabalhar com o produtor do meu pai. E aí, numa dessas, em seis, sete meses que eu estava na produção ali trabalhando, o Tom Cavalcante disse, rapaz, vamos botar esse menino para fazer alguma coisa aí? Esse menino era aquele que te imitava? Ele disse, é, o pai disse, é, o menino está arrebentando lá com um bocado de mulher feia, ó. No Ceará. O menino está botando para lascar. O menino é bom. Aí o pai disse, rapaz, o Tom disse, rapaz, vamos botar ele aqui. E aí o Tom, na época, fez a sátira da fazenda. Era a primeira fazenda que ia começar. O da Recall lançou a fazenda. Aí o Tom fez o curral. Aí o Tom me deu um personagem, que eu tive sorte desse personagem se destacar na fazenda. Que foi o Thelbecker. Tu lembra do Thelbecker? Isso aqui, irmão, isso aqui. Tchô, Tchô, Roque e Roque. Teve uma briga com o Dado, Dola Bela. E aí botaram o personagem do Dado para o meu pai. Meu pai dizia, eu sou o Dado. Eu sou o Dado. E eu fiz o Thel, cara. E aí o Thel brigou com o Dado. Aí a primeira cena foi eu com o meu pai. Tu imagina. Pai e filho, eu nunca tinha entrado a nível nacional assim no aspecto da comédia, do humor. A minha primeira cena foi com o Tiririca com o meu pai. E aí foi uma cena que eternizou. Tem até no YouTube aí também. E a cena bombou e a gente imitou a cena que tinha acontecido lá da confusão, da briga. Cara, de lá para cá o Tom disse, eu quero esse menino. E aí eu fiquei com o Tom e passei a deixar de ser produtor do meu pai para trabalhar junto no elenco do show do Tom, que naquela época era Shaolin, Tom Cavalcante, Tiririca, Pedro Manso, que esteve aqui também. Era um timaço. E aí eu fiz parte desse time, onde eu aprendi muito com esses caras, com os grandes. O Tom sempre dizia isso, esteja no meio dos grandes, que um dia você será um deles. E eu sempre estava no meio desses caras. E aí, quando termina o Tom, aí eu vou voltar para o Ceará de novo. Eu digo, a Riega, mas na hora que eu estava indo, eu sempre tive muitos altos e baixos na minha vida. Todo mundo tem, né? E aí volta todo mundo para o Ceará. O Tom sai da Record, todo mundo é mandado embora, eu volto para o Ceará de novo. Aí eu voltei para a TV, no qual eu tinha deixado as portas abertas das mulheres fracas, das feições. Aí voltei para a TV Diário, fiquei lá os seis meses, até teve um teste no Faustão, do Quem Chega Lá, o quadro que ele fazia de comédia. E aí um cara me indicou, o Papudim me indicou, que era um comediante também, Bené Barbosa. E aí eu fui fazer esse teste. Aí eu fiz o teste numa sala para quatro caras lá na Globo. O cara, vai, imita aí, conta aí, o que é que você faz? Aí tá, imita o tal, tal, tal. E tá, e a piada? Daí eu contava a piada e o cara, essa é a mais engraçada? E eu achando que, igual tu diz, né? Quando tu bota o cara, que tu pega aqueles caras, que eu fico olhando, que eu digo, rapaz, quando tu pega mesmo, tu bota para lascar. E o cara começava a coisar, aí eu contando piada e o cara, nada de rir. E eu digo, rapaz, não agradei, não. Só que quando terminou, o cara disse, não, vamos ter esse menino. Aí eu fui para a competição, fui para a final da competição, no Faustão, em 2011, mais ou menos. Aí eu fui para a final da competição. Aí na final, bicho, arrebentei. Tu é doido, no final, fiz a Beyoncé, contei as piadas, fiz a... Rapaz, todo mundo rindo, a plateia rindo. Aí quando foi, na hora do prêmio, aí... Eu perdi. Aí lá vai voltar para o Ceará de novo, ó. Eu digo, rapaz, de novo. Mas aí eu perdi com um aspecto de vitória. Eu perdi indo bem. Não tem aquela coisa de perder, mas foi bom. Eu digo, grande bosta. Perdi, hein? Eu disse, não, mas... Você é no Romário explicando a derrota. Já viu esse vídeo? Pois é, pois é. Quem que eu aprendi que é a derrota? Derrota, você não aprende nada, não. Não aprende nada, macho. Aí eu disse, rapaz, não, não. Mas aí o cara disse, não, mas peraí, que o Faustão quer conversar contigo. Uma semana depois, o Faustão me contratou, cara. O Faustão disse, não, a vitória foi do cara e tal, mas eu vi em você que você tem potencial, porque você foi bem e tal, e tal, e tal. E eu vou lhe dar uma oportunidade. E aí me deu três meses de oportunidade, e nesses três meses eu fiquei três anos lá, no quadro Saco de Risadas. E aí foi um impulsionamento total na minha carreira. Aí eu comecei já a fazer de cara limpa, já a fazer meu stand-up, já a fazer aquele humor saindo do meu pai. Aí usei as paródias, usei a banda lá do início, que me ensinou a cantar, que tu viu que eu cantei aqui no Tom, eu não sabia. E aí eu aprendi, a banda foi o processo, porque eu fiquei me perguntando, Deus, por que o Senhor me colocou no meio de uma banda aqui? Eu fiquei dois anos quase morrendo de fome, não deu em nada. Muita coisa que a gente faz na vida, a gente faz um ponto no passado, e se não tiver esse ponto no passado, não vai ligar com o ponto do futuro. E você só vai descobrir se você for testando. Depois, quando fechar os pontos, você fala, não é possível. A coisa que você mais estourou tem a ver com a música. Foi isso. Caramba, a paródia foi que me colocou, mas eu precisava saber cantar. Porque dublando eu não ia conseguir dublar, fazer uma paródia dublando, porque a paródia tem que ser criada. E aí eu passei a criar, a cantar, e aí no Faustão, o Faustão colocou para cantar com a banda, todo domingo eu encerrava o domingo do Faustão com uma paródia. E aí aquilo começou a me projetar mais. E aí de 2000... Você tem quantos milhões de seguidores? 31 milhões de seguidores. É 31.100 mil. E detalhe, é 31 milhões no Instagram e 31 milhões no TikTok. É difícil... É porque eu só falo de acordo com o microfone. Se não estiver funcionando, não adianta perder tempo. Não adianta. Pegou o código? Peguei. Então, eu... Você vê que ele quer ligar um ponto, ele quer ser palestrante, dominante. Continuo. Continuo. Então, eu... 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 Desse ponto aí, onde é que eu estava? Você estava lá no Faustão, terminando as músicas... Eu perdi o código. Três meses. Eu vou restalar o... Foi! Restala, 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 restala. Está instalado. Aí, rapaz, eu saí. E 2015, na época que eu saio... Não, você estava falando, era outro. Esse aí é o penúltimo assunto. Eu instalei o drive errado. Era o 31 mais 31 milhões. Do Instagram... Como eu estava te dizendo, nem todo mundo tem 31 milhões, tem seguidor no Instagram e no TikTok também, porque são públicos diferentes. É, eu tenho quase 12. No Instagram tem dois, só no TikTok. Aí, graças a Deus, Deus me proporcionou por causa das minhas filhas. A Lala e a Lulu. Eu tenho as meninas que puxaram, graças a Deus, o sangue puxaram a mim. A beleza da mãe. Porque se tivesse puxado isso aqui era uma tristeza. Mas o coração é bom, igual o seu. É bom. O coração é do mesmo jeito. Meu e da mãe também é bom. Mas a beleza... Aí eu... A menina puxaram eu. Aí a menina começaram a gravar vídeo e me colocar na atualidade. Pai, o hype, pai. O hype é esse. Pai tem que pegar a trend, pai. Elas têm quantos anos? Uma tem oito e a outra fez treze agora. Que massa. A Lala. Mas a gente começou antes, né? Lá atrás. E eu tenho uma que só fala comigo. Oi, pai. Eu chego e digo. Oi, filha. A gente só conversa, sabe? Tipo TikTok. Tu vai pra onde? Eu digo. Pablo Massal. A gente só conversa, é. A gente só conversa de TikTok. Dentro de casa. Bicho, esse vídeo deu mais de cem milhões. O vídeo desse que eu fiz com ela. E aí viralizou as coisas com a minha filha também. Ajudou com que a rede social... Ela tem rede social também. Não. Eu boto elas pra mim. Eu devo sempre pra mim. Sempre pra mim. Porque, cara, é o seguinte. É muita responsabilidade hoje, sabe? Eu ainda não coloquei ainda porque eu não quero que elas... Eu quero que elas sejam crianças. Porque eu não tive essa oportunidade de ser criança por conta da vida. Dos 11 anos de idade. Com os 11 anos de idade, eu tive que ir pro mundo. Então, dos 11 anos até hoje, eu não parei. Eu tô todo dia aí e tal. E minha mulher disse, não, a gente não... Não vamos deixar essa responsabilidade pras meninas, não. Então, elas fazem porque elas gostam. Elas fazem porque elas querem. Elas sabem que o pai dela é famoso. Elas colocam algumas coisas pra eu fazer. Mas eu não dou essa responsabilidade. Nem... Já tive proposta de levar elas pra TV. Pra novelas e tudo. Mas eu quero que elas estudem. Eu quero que... Porque eu fico pensando assim, Pablo. Eu... Talvez elas não tenham a mesma sorte que eu tive. Eu... Eu... Claro que a gente sabe do talento, sabe do trabalho, da luta. Mas... Eu poderia ter ter... Eu poderia ter fracassado com... Desistido, né? Depois de tantos altos e baixos, eu poderia ter desistido. Eu poderia ter... Ter me desestimulado. E ter sido um fracasso. E aí eu tenho medo das minhas filhas passarem por isso. Então eu falo, filha, O papai não teve estudo. Porque o papai foi... Ou era trabalho, Ou trabalhava ou não trabalhava. E eu fui... E eu fui... Pro trabalho, né? Eu escolhi o trabalho. Eu optei pelo trabalho. E... Eu não tive oportunidade de estudar. E hoje eu tô dando essa oportunidade pra elas do conhecimento. De estudar. De poder... Depois que elas estiverem formadas, estiverem realmente entendidas do que elas querem na vida, elas podem fazer o que elas quiserem. Mas... Eu tô investindo muito nos estudos dela. Porque eu falei, filha, Papai chegou até aqui, teoricamente, o estudo foi a vida. A vida que me preparou pra chegar até aqui. E eu tenho medo de elas não ter tido essa mesma... Não ter essa mesma sorte, né? De tirar o estudo delas. Porque atrapalha. Porque aquela que não atrapalha. A gente fala assim, Ah, não, mas... A carreira não atrapalha, pô. Atrapalha porque eu ficava sem estudar. Não tinha tempo de ir. Ou ia pro show, ou ia pro colégio. Ou ia pro programa de TV. Ou ia estudar. Atrapalha. Não dá pra você conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Era muita loucura. Naquela época, era muita loucura. Hoje não. Tem a internet aqui. Ainda te ajuda a facilitar, fazer show. Eu tinha que ir pros programas. Eu tinha que ir buscar. Eu tinha que passar um tempo em São Paulo. Eu tinha que ir com a banda. Você mudou pra cá quando? Eu mudei. Tá com dois anos que eu vim pra cá, pra São Paulo. E gostou de vir pra cá? Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa que eu fiz pra vir pra São Paulo. Você que tá assistindo, em breve essa cidade será a melhor cidade dessa nação. Você vai poder vir. Vai ter segurança. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Pode cobrar. Você vai ajudar? Guarda esse vídeo que eu vou cobrar. Você vai ajudar também. Eu tô dentro. É um problema nosso. Junto. Já tem um cargo, né? Você quer dizer que vai me dar um cargo. É isso? Vou te dar um cargo. Animador do povo. O povo vai acordar todo dia com a paródia. Deixa comigo. Que alegria por minha conta. São Paulo vai sorrir todo dia, bebê. Parabéns. Em nome de Jesus. Ô glória. Amém. E aí, cara, a vida me colocou nessa aí. Aí eu fui nessa... Graças a Deus, o Papai do Céu foi abençoando. E como você falou, os pontos foram se ligando, né? Eu precisei aprender lá a cantar pra usar hoje aqui. Eu precisei ter aquela experiência com o meu pai lá pra poder hoje... Aprender rede social. Rede social. Aprender a fazer network. Você é um cara bravo de network. E, cara, o legal, Pablo, eu cresci mais na rede social na pandemia, cara. A pandemia, ela me impulsionou de uma tal forma. Eu ganhei 10 milhões de seguidores em seis meses na pandemia. Coisa de louco. Onde eu dei o start mesmo na rede social foi na pandemia. Eu tava em casa, eu só vivia de show. Eu também explodi na pandemia. Cara, eu só fazia show. Então, o comediante, ele vive do show. Se ele fizer, ele ganha. Se ele não fizer, ele não ganha. A gente não tem nada fixo por mês. A gente não tinha nada certo por mês. A internet, até então, não tava ainda naquela loucura de você viver da internet. Não tava. E era show. Então, era teatro e cimiteatro. Eu fazia show de quarta a domingo. E aí, o show acabou. Pandemia, todo mundo em casa. E eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu disse, cara, como é que eu vou? Sem show, sem dinheiro. Começou a gastar, gastar, gastar. Aí, minha mulher disse, olha, papai e mamãe estão vindo aqui pra casa. Porque não pode ficar lá. Porque vai que o corona pega eles lá dentro, né? Eu digo, pode pegar lá e pode pegar aqui também. Não tem esse negócio, não. O corona, ele pega em todo canto, né? Ela disse, não, mas papai tem que estar do meu lado aqui. É mamãe. Aí, sogra e sogra, macho, só presta dois, três dias no máximo, né? Tu sabe que depois eles já começam a... É normal deles mesmos entrar na vida da gente, né? Tanto do lado como do outro. Sogra e sogra é assim. Aí, chegou meu sogro, macho. Seu Leôncio. Leôncio. Rapaz, esse cara infernizou minha vida nessa pandemia lá dentro. Só que aí, o que é que eu fiz? Em vez de eu ficar chateado, porque no começo ele usou todas as minhas cuecas, minhas roupas. Porque o velho só chegou com a roupa do corpo. Eu achando que a pandemia ia ficar só um mês. Seis meses e o velho ainda estava lá em casa. O velho ligou o ar-condicionado no dia que ele chegou. Ele só desligou no dia que ele foi embora. Imagina como é que estava a conta de energia lá em casa. Só que aí eu peguei a câmera do celular e comecei a filmar. Em vez de discutir com o velho de bater boca e tal, eu comecei a filmar essas coisas do velho. Cara, foram os vídeos que mais... Vocês devem ter visto vídeos do Tirolipo e Seu Leôncio na pandemia. Foram os vídeos que me viralizaram, cara. Eu com o velho era Tirolipo infernizando a vida do Seu Leôncio dentro de casa. Você é um pica-pau, então. Ele é um leôncio. Era um pica-pau. Era o bicho e foi um papoco de viralização. Esses vídeos, eu com o Seu Leôncio. O velho, todo dia, eu tinha que comprar um bolo. Era 30 reais. A gente comprava dentro do condomínio e só durava um dia sim, um dia não. Dois dias depois, já acabava o bolo e tinha que comprar de novo. Ele comia metade de um bolo com um litro de leite toda noite. E eu filmava. E eu estava aí na falência, quebrando energia, bolo, tudo velho com minhas roupas de marco. Mas estava crescendo na internet. Mas crescendo na internet. Aí presta atenção. Aí você precisava era de dois desses. Aí, não, peraí. Quando o negócio começou a pegar, aí assodiei. Maior empresa de bolo do Brasil entrou em contato. Quanto é que é para o velho comer um bolo meu? De graça? Eu digo, mande os bolos. Mande os bolos que depois nós vemos. Começou a mandar os bolos. Aí depois eu digo, nem todo mundo vive só de bolo, né senhora? Ninguém aguenta mais bolo, né senhora? Ó, o pirão, né? Pirão, a seda. Aí a mulher começou a mandar dinheiro. Aí você pirou. Rapaz, aí eu fechei o contrato com... Aí, ó, eu, seu Leôncio. Aí fechei o contrato com assodiedor doces, cara, meu irmão, maior pra pouca, além de bolo que não faltava mais que eu não gastava, ainda ganhava dinheiro. Aí as roupas, eu digo, aí se deu certo no bolo, vai dar certo nas roupas. Comecei a filmar o velho com as roupas. Eu digo, mãe de roupa. O pessoal mandando roupa. Eu digo, essa é a H, não sei o que, a marca das roupas. Eu dizia, mandou, chegou agora a H, não sei o que, e o cabra, tome o dinheirozinho caindo na conta e isso o velho sem saber. Relógio, celular, ixi, era iPhone chegando. Meu irmão, tu não tem noção não. E o dinheiro caindo, eu começando a ganhar dinheiro dentro de casa. Caraca, viralizando os vídeos, eu comecei já a ver como o negócio. Falou, vou contratar meu suco. E o velho sem saber. Eu digo, esse velho fez a raiva pra estar aqui comigo, agora eu vou usar aqui. Chegou uma hora que o velho chegou, o velho, a internet viu e disse, rapaz, que negócio é esse aí que eu tô, você tá fazendo umas propagandas aí, tá falando e tal, dizendo que era só em troca de roupa, em troca de bolo, tô sabendo que você tá ganhando. Aí o velho pressionou. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, vou fazer um Instagram pro senhor, porque aí eu ganho o meu, o senhor ganha o do senhor. O que o senhor postar, o que o senhor vender as coisas do senhor, o senhor divulga aí. Aí ele disse, mas ele não ganha nada do Instagram? Ele disse, ganha, ganha, disse que ele não queria ter paciência pra tal de ganha. O Instagram, a cada seguidor, ele dá um real. Eu disse pra ele, dá onde? Ele disse, é mesmo? Eu digo, é. Aí o velho se interessou, porque o velho não queria mais gravar. Não vou gravar mais não, ameaçou parar. Não me filme mais não, você vai ganhando dinheiro, não me filme mais não, eu digo, Cada seguidor é um real. Ele disse, tu tem quanto? Eu tinha 16 milhões nessa época. Eu digo, 16 milhões. Ele disse, tu já tem 16 milhões de reais? Eu digo, tá na conta. Só que eles vão pagando aos poucos, calma aí. Saca, 10 reais por dia. Meu irmão, eu fiz o arroba do velho, Pablo, com um mês, esse velho tava com 200 mil seguidor. Esse velho chegou lá em casa e disse, cadê meu 200 mil? Eu digo, calma, Instagram só paga de 500 em 500. De 200 não tem como ele pagar não, porque eu tinha uma margem ainda pra... pra usar o velho. Pra usar mais o velho. Tem uma margem de 300 mil seguidor. Só que não deu outro. Em 15 dias, esse velho bateu 500 mil. O velho foi uma força muito grande. Esse velho saiu... Antes de falecer, porque ele faleceu, né? Você pagou ele antes de falecer ou não? Aí presta atenção, peraí. Calma. Foi o pecado, peraí. Aí, foi a prestação de contas. Ele veio com um caderninho, chamou minha esposa, sentou de um lado do outro, disse, desde quando eu cheguei aqui, ele já ganhou isso, ele ganhou isso, ganhou isso, o velho começou. Aí o velho disse, olha, usou minha imagem, ficou me filmando, já roubou minha filha, já perdi minha filha pra ele, né? E agora eu quero uma Hiluke. Ele, doido por uma Hiluke, aquelas fechadas. Quero um SW4, uma Hiluke. Se não me der uma Hiluke, eu não gravo mais. E ainda digo que você é explorador de velhos. O velho era uma comédia, bicho. O velho era muito engraçado. Eu gravava isso escondido, ele falando de verdade mesmo. A galera pirava. E aí eu realizei o sonho do Seu Leão, você tem no YouTube aí também. E eu comprei a Hilux dele, cara. Aí comprei a Hilux dele, aí dei a Hilux de presente. No dia que eu dei a Hilux, ele ficou 30 minutos lá em casa, pegou o carro e foi-se embora, com medo de eu tomar de volta. Nunca mais ele voltou, aí foi pra lá. E aí foi a época que a pandemia passou, e eu tinha projetos de levar ele pra fazer alguns shows, os teatros e tal comigo. E aí quando eu vim fazer um projeto com o Whindersson aqui, eu, o Whindersson, o Carlinhos, a GK, eram os Rony o projeto. E eu vim gravar o projeto dos Rony aqui. Quando eu vim gravar o projeto, que eu volto, ele teve um AVC. Eu tava em casa e tal, e eu ainda socorri. Foi pro hospital, voltou do hospital ainda, depois pegou uma bactéria, voltou pro hospital de novo, ficou 20 dias, essa bactéria acabou levando o Seu Leão, que Deus o tenha, mas ele foi muito especial na minha vida. E se eu ter esse rumo de seguidor hoje, ele faz parte disso aí também. Muito bom. Ele veio num momento muito importante, foi muito importante pra mim. Sabe o que eu gosto de ser, Tiro? Você é um cara que tem o coração muito bom. Eu tenho uma sensibilidade de sentir até o cheiro do coração das pessoas. O Seu é um dos melhores corações que já sentou aí, de verdade. Isso não é um elogio, isso é uma realidade. O Seu coração é um coração puro mesmo, sabe? Mexe muito comigo isso aí. Você tem um coração bom. Isso é impressionante. Tem muita gente que tem um coração ruim, fedido. Seu coração, você fala isso aí tudo. Eu sei que é uma parada de um rolê de fazer as pessoas rirem, mas seu coração é um coração guardado. Tem um cheiro muito bom no seu coração. Parabéns por isso. Guarda seu coração. Amém. Ensina as pessoas a guardar esse coração aí. Amém. Irmão, se você saísse do humor, da comédia, o que que ia sobrar? Eu não consigo me ver, cara, longe da comédia, sabe? Eu, é um sonho de moleque, né? Eu, eu me lembro que eu vi o meu pai quando eu tinha sete anos de idade, de palhaço, né? eu assisti meu pai no circo, no circo do meu pai e eu tinha sete anos e essa, e essa, isso ficou marcado na minha memória, essa cena, né? Quando eu vejo meu pai entrar de palhaço, porque meu pai, ele separou da minha mãe e eu tinha três anos de idade. E, lá em casa, papai sempre, somos em seis filhos, um pai e seis mães. eu perguntei ao pai uma vez, eu disse, pai, por que que o senhor deu uma mãe pra cada um? Ele disse, porque mãe, a gente só tem uma e cada um vai ter a sua. Fala a verdade, não é melhor levar a vida de jeito? E aí? Isso aí tira todo o estresse, tira toda a loucura da sua cabeça, pode mais viver de jeito. E aí, a vida do meu pai ainda foi muito mais sofrida, né? do que a minha. meu pai foi um cara que, poxa, o circo, ele foi um fenômeno. O que aconteceu com meu pai acontece com um milhão e um milhão de pessoas. Meu pai, eu ainda tive a oportunidade ainda de ir no colégio, de estudar até um certo período, até a oitava série, até não terminei meus estudos, mas o meu pai, ele não estudou nada, né? Então, assim, o pouco que ele estudou, ele aprendeu ainda a ler e escrever. Mas, ele só sabia fazer o nome aqui e tal, então, meu pai, ele, ele foi um guerreiro, né? E aí, só que meu pai, um dia estava na cidade, outro dia estava no outro, outro dia estava no outro, e o circo rodava, né? Itinerante. E aí, quando minha mãe separou do meu pai, três anos eu tinha, quatro, cinco, seis, sete, quatro anos depois, o circo volta. Quando o circo volta, a minha mãe falou, esse circo que está aí é o circo do teu pai, que era o circo do Tiririca, era o circo pano de roda, um circo que só tinha pano de roda, ainda tem no Brasil esse circo, são circos que só tem pano na lateral, não tem teto. O nome do circo do meu pai era Tomara que não chova, se chovesse não tinha espetáculo. E aí, eu fui assistir, cara. E eu não tinha lembrança do meu pai, porque três anos, você parou, meu pai saiu, com o circo rodou, quando o circo voltou, eu fui... E não é igual hoje, né? Porque antes você entra em umas carretas e vai embora. Isso aí. E era barraca, né? De circo, era barraca, não tinha nem trailer na época. E aí, e antes disso, a minha mãe, ela fugiu no circo do meu pai, ela assistiu o espetáculo, ela se apaixonou pelo palhaço, ela se encantou, assim como eu, ela se encantou. Quando o circo foi embora, ela fugiu com o palhaço. Aí nove meses depois eu nasci. E aí, quando o circo volta, que eu assisto, eu me encantei, do mesmo jeito que minha mãe viu a primeira vez, eu me encantei pelo meu pai. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero ser palhaça igual a ele. Com sete anos. Sete anos de idade. Mãe, eu quero ser palhaça igual a meu pai. É isso que eu quero para a minha vida. E toda mãe, né? Meu filho vai estudar, vai ser um doutor, menino, que negócio de palhaça. Eu disse, não, eu quero ser palhaça igual a meu pai. E isso ficou na minha memória afetiva. Só que, Papai do Céu me deu a oportunidade de chegar muito maior, né? Tipo, conseguir ir para a TV, eu consegui... O caminho foi mais curto, no sentido de, do meu pai ter ido para o circo primeiro, para depois se tornar comediante, se tornar, né? O grande comediante que ele se tornou. Eu, eu não fui para o circo. Eu vi o meu pai de palhaça, depois eu já estava já na TV, já estava no Gugu, já estava, então o caminho foi ao contrário, foi ao inverso. Só que, chegou um ponto, Pablo, que foi esse ponto, quando eu vim para cá, para São Paulo, eu, tinha, tinha, tido outras quedas, outros, outros vacilos, que a gente, que acontece na vida, na vida de todo mundo, né? E aí, chegou uma hora que eu disse, cara, o que é que eu estou fazendo da minha vida e tal? E, eu já consegui, hoje eu sou o palhaço mais seguido do mundo. Vocês sabiam disso ou não? Palhaço mais seguido do mundo, salva de palmas para esse cara. E aí, e aí, e aí eu comecei... Você também é um humorista, mas, mais seguido também no Brasil. acho que é o Whindersson, eu, depois o Carlinhos. Acho que só, nessa sequência. E aí, cara, quando eu, eu vi, que eu olhei assim, eu falei, cara, e aí eu, meio que, tentando buscar, meio que perdido, o que é que eu vou fazer agora, e para onde que eu vou, o que é que eu faço? Eu vim para São Paulo, essa é uma unidade muito grande, porque aqui a vida, né, financeira dobra, tudo é mais caro, né, um aluguel aqui, é 10, 15 vezes mais do que um aluguel, mas, falta a lei. Eu já tinha casa própria, mas vim para cá, tive que alugar a casa, não tinha comprado minha casa aqui ainda, tinha que vir e tal, e falei, cara, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar em São Paulo, eu não posso voltar para o Ceará e tal, e eu tentando, ou tentativa da minha vida, e aí, fui recalcular a minha rota. Foi quando eu parei e disse, cara, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? E aí, eu comecei a investir no conhecimento, né, comecei a ver você, a ver outros coaches também, o próprio Paulo Vieira. Grande amigo. E aí comecei a ver vários, vários outros coaches, comecei a ir nos cursos, comecei a me alimentar disso, quantas vezes eu, tuas lives, tu entrava, estava lá, e eu vidrado lá, querendo uma resposta, pedindo uma resposta, e aí, cara, Deus disse assim, recalcula a tua rota, volta aí para o teu primeiro sonho, o que é que tu queria ser, vamos lá, vamos buscar lá e tal, e tal, e aí eu me lembrei que eu queria ser palhaço, e aí eu me lembrei da cena ouvindo meu pai, eu falei, cara, como é que eu sou o palhaço mais seguido do mundo, não tem um circo? Como é que eu queria ser igual meu pai, e eu, cara, eu não tenho um circo para poder honrar o meu pai, para poder levar o legado, e aí que deu o pau, está no Iambi, no Iambi, estava no Iambi, que a gente fez aquela temporada, agora estamos no Iambi. Inclusive, eu recomendo que vocês visitem o Circo do Tirô, que é um circo de primeiro mundo, já fui jurado lá no circo, que estrutura, deixa o endereço do circo e como é que é. Está lá no Iambi, lá no Iambi, chega no Iambi, ali em frente onde é o, o Cor dos Carnaval ali, no Iambi mesmo, você chegar no Iambi, está em frente lá no Iambi, botou no Iambi, Circo do Tirô, rebatei lá, aí quando eu vi, cara, eu preciso realmente recalcular a minha rota, e todo mundo me chamou de louco, cara, tu vai sair dos teatros, tu fazendo show em todos os teatros, tu fazendo show no Brasil todo, lotando teatro, lotando tudo, tu vai sair dos teatros, dos shows, já foi para a TV, tu já tem internet na mão, tu vai sair para ir para o circo, vai voltar para o circo, para muitos o circo já era, o circo já morreu, o circo é da época de Beto Carreiro, Marcos Frota, já foi, não tem ninguém não, eu falei, por isso mesmo, não tem ninguém, está faltando um cara para assumir, isso aí, e eu falei, cara, eu preciso seguir com o legado do meu pai, sabe, falei, pô, meu pai foi para a política, está com 16 anos, meu pai está lá, e eu falei, cara, meu pai vai ficar esquecido, daqui a pouco, cara, eu preciso, eu preciso, eu preciso levantar o legado, eu preciso seguir o legado, eu preciso, cara, é minha missão, é meu propósito, e aí, eu volto para o circo, pego o dinheiro que eu tenho, pego um sócio meu, chamado Frederico Reda, que foi o cara que apostou também no meu sonho, também dividiu o sonho dele comigo, e nós se juntamos, puta de um diretor, o cara dirigiu o espetáculo, ele falou, tirou, agora nós temos que fazer um negócio para fazer, não vamos fazer de qualquer forma não, se o circo do seu pai era um circo pano de roda, o nosso vai ser um puta de um circo, nós vamos fazer um negócio à altura do seu pai, porque seu pai, meu irmão, fizemos uma estrutura, aquela que você viu lá, e papai do céu abençoou, cara, em um ano de lá para cá, Deus me honrou, de uma tal forma, que em São Paulo, a gente recorde de bilheteria em São Paulo, graças a Deus, e aí o SBT, assiste o espetáculo, a filha do Silvio Santo, a Dani, e diz, cara, você não pensa em fazer um programa não? Vamos levar o programa para a TV? E hoje o circo do Tiru está na TV, é os sábados, seis da tarde. Virei apresentador de TV, porque eu resgatei, sabe, as minhas olhinhas, aquele sonho que estava lá, cara, e esse final de semana foi muito especial, porque eu recebi o meu criador lá, sabe, eu, meu pai não tinha me visto ainda atuar, e, e eu queria muito meu pai na plateia para me ver, me atuar, e meu pai disse, filho, na hora certa, se prepara, faz aí, o pai está aqui, eu sei que você está fazendo o trabalho aí, mas, na hora eu vou, e, e meu pai foi, cara, agora é o final de semana, e eu olhei para ele, quando eu vi meu pai na plateia, eu me lembrei, quando eu tinha sete anos, uau, eu disse, pai, é nosso, eu estou aqui por ti, cara, porque foi lá atrás, que eu vim em ti, que eu também poderia ser isso aqui, e hoje, pai, eu estou seguindo esse teu legado, e eu vou levar para esta vida o teu legado, que é lindo, né, que o senhor não pôde me dar nada mais importante do que isso, o senhor me deu a oportunidade de seguir a sua história, o senhor me deu o nariz de palhaço, para eu seguir a tua história, e alegrar o mundo e tal, e, e foi muito lindo, eu chamei ele, eu honrei ele, eu honrei ele, é o meu pai, que é o meu maior ídolo, comecei imitando ele, e ali, foi tipo, Deus confirmando assim, sabe filho, por isso que eu te digo, quando você fez a pergunta, cara, tu se vê fora da comédia, eu não consigo me ver fora da comédia, eu não consigo me ver, porque isso aqui, não é só o dinheiro, isso aqui, não é só a fama, isso aqui é propósito, sabe, e eu, quando eu piso ali, quando eu faço aquele espetáculo, eu restauro vidas, tem pessoas que chegam lá, cansada, estressada, do dia a dia, da correria de São Paulo, sai de lá restaurado, o meu espetáculo chama Abra Cadabra, que tudo que a gente fala, acontece, e aí eu falo isso, que um dia eu falei, que eu ia ser palhaço igual ao meu pai, eu me tornei, e no final do espetáculo, eu levanto as pessoas, eu levanto a autoestima da galera, e diz assim, cara, você também pode, né, eu reavivo os sonhos das pessoas, tem muita gente que você tira da depressão, e nem sabe, e muita gente que sai da depressão, cara, muita gente que sai de lá, de estiru, eu vim aqui com propósito, eu vim aqui com intuição, de uma intuição, sei lá, de você fazer rir, só falar besteira, mas cara, eu saí daqui, convicto, e de que, eu preciso, honrar a minha família, eu falo muito isso em família lá dentro, porque de fato, a minha família entra comigo, né, minhas filhas no final, se apresentam comigo, assim como meu pai, teoricamente, me deu o nariz de palhaço pra mim, no final, eu passo o meu nariz de palhaço, pras pequenas, né, e elas seguem, e no final, eu encerro dizendo que, a geração continua, que não possa morrer nunca, que não morra nunca, a geração se sente, o legado do meu pai e tal, e as minhas filhas encerram o espetáculo junto comigo, e eu falo muito isso, que as famílias hoje em dia, não tem tempo de olhar pro filho, eu faço o pai olhar pro filho lá no espetáculo, olhar no olho do filho, e eu falo, olha no olho do teu filho, fala que vai voltar a ser criança agora, e o cara fala, eu vou voltar a ser criança agora, sabe, e há quanto tempo você não fazia isso, olhando no seu filho, e aí no final, cara, todos voltam a ser criança, eu coloco pais no palco, pra virar peru, os caras ficam, vira peru, vira pato, vira ganso, os caras ficam, vira criança de novo, e eu falo, cara, quanto tempo você não tirava, um tempo pra você, pra sua família, um tempo pra sua saúde mental, e eu falo isso, que é mais que um espetáculo, é mais que um trabalho, é um propósito, então eu vi o propósito. que desde quando eu te conheci, só hoje vendo a cena daquele garoto ali, eu entendi quem é você, eu vi de verdade ali, o porquê que você é desse jeito, a gente costuma julgar as pessoas, os adultos, sem conhecer as crianças, que esses adultos foram, e o que que eles passaram, essa parte da história eu já sabia, se o seu pai deixou você de lado, às vezes, no percurso tiririca, questão de compromisso, questão de filho, acaba deixando alguém de lado, mas o sonho, ele não deixou de lado, e uma coisa que ele fez, é quase um milagre, ninguém está competindo, filho e pai, mas ele conseguiu, transceder a carreira do pai, ele conseguiu, prevalecer na internet, ser o palhaço, palhaço mais seguido, do mundo, conseguiu ter um circo, multimilionário, que eu pirei pra estrutura, conseguiu, entrar na televisão, ser um dos maiores influenciadores, ele conseguiu, transicionar, como poucos conseguiram na vida, e aqui, por isso que eu falo, essa questão do coração, dá uma olhada no tiru, coração simples, ele sentia e falava, não, vou voltar lá pro Ceará, ficou seis meses, não, vou testar lá no Faustão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele nunca deixou de fazer e testar, resiliência, né, esse é o segredo, o segredo, não é o mais forte, que vai prevalecer, é o mais resistente, é o que aguenta mais pancada, é o que não desiste, daquilo que carrega, então meu irmão, eu piro pra você, piro, piro mesmo, e hoje, vendo aquele menino ali, cara, eu entendi, você tem esse chamado mesmo, de alegrar o povo brasileiro, sabe, é um chamado, de, não é só de desviar a atenção, da pessoa do estresse, mas é de recuperar, o emocional da pessoa, isso aí é uma qualidade, isso aí é um propósito, eu reconheço, eu entendi agora, quer dizer, se você olha pra um cara, que faz piada, você só pensa, mano, o cara só quer fazer graça, não, é porque a sua vida é sem graça, é por isso que você não gosta, da graça do cara, porque se você for curtir mesmo a natureza, do jeito que ela é, você vai falar, mano, que cara massa, você não é forçado, o seu rolê é sem fazer força, é um rolê natural, eu gosto demais disso, parabéns por isso, tamo junto, até depois do fim, se Deus quiser, tamo junto. Vamos para as perguntas, prepara duas perguntas aí, você faz pergunta pra mim agora, macho. O que é que tu foi inventar de entrar na política? O que é que te deu na cabeça? Tu cheio de dinheiro, tu já bem de vida, já bem resolvido, o que é que tu quer inventar de entrar num negócio desse? Eu digo assim, porque, não é só, eu sei disso, não é só o dinheiro, mas cara, entrar no meio do negócio desse, tão sujo, que a gente sabe que o negócio é enrolado, é complicado, eu sou doido que meu pai sai disso aí, cara, eu sou doido pra pedir pro meu pai sair, e parece uma coisa, todo ano ele diz, agora esse ano eu vou, aí é de novo, esse ano eu vou, aí é de novo, esse ano eu saio, dezesseis anos que tá lá, cara, porque eu acho que, eu quero saber o que é que deu na tua cabeça de dizer, não, eu quero entrar na política, pra quê? O que me diz isso aí? Que loucura é essa? Você gosta de ver seu circo cheio? Gosto. Se não tiver um político justo, as pessoas vão parar de ir no circo, porque não vai ter renda, tem países que estão assim, é interessante que às vezes você fica cobrando até pro seu pai sair, deixa seu pai lá, cara, seu pai sabe jogar, seu pai tá ajudando ele, deixa ele lá, a gente precisa, tem 70 mil cargos públicos, né, que pessoas são eleitas pelo povo, e dos 70 mil, mano, uns 67 mil, são pessoas que não deveriam estar lá, então assim, esse negócio de eu ter minha vida boa, vai mudar o que pra mim? Vai mudar nada, eu já conquistei, o que eu conquistei pra mim não significa nada, sou grato, porém com insatisfação positiva todo dia, engraçado é que as pessoas que se impressionam pelo que eu conquistei, é porque não chegaram nem perto, mas isso pra mim não é conquista, isso aí já foi, isso aí é meu natural, é meu normal, agora o que eu quero, ninguém tá conseguindo fazer por mim, eu vou ter que fazer, o que eu quero de verdade, irmão, é que crianças como você ali no começo da sua vida, você foi um cara de sorte, não era pra você chegar aí não, tem coisas que o senhor coloca a mão em algumas pessoas, e mesmo que tudo esteja contra, as coisas vão funcionar, não sei explicar, você é um cara desse, agora a maioria vai ter que ir no braço, não tô tirando o seu método de ter trabalhado, porque você trabalhou, a maioria cara, do nosso povo, mais de 50%, se você não pegar na mão, não vai ajudar, não vai conseguir sair do lugar, eu não quero ir pra política, eu já tô na política, desde 2022, fui eleito, tomaram o partido, agora, eu me precavei disso, e vou com todas as minhas forças, não é para eu entrar na política, é pra enfiar a maior quantidade de pessoas, que tem o coração correto nesse ambiente, gente que gosta de gente, porque se não tiver gente justa governando, a economia não cresce, não vai ter show, não vai ter gente rindo, não vai ter gente viajando, não vai ter gente comprando roupa, não vai ter gente produzindo roupa, eu me preocupo de verdade com o futuro, e eu vou te falar, não tá o segredo, o segredo tá nas crianças, e o que mexeu aqui, de tudo que eu ouvi de você, foi ver aquele cara ali, o cara de 12 anos de idade, aquele carinha ali, eu entendi que você carrega um espírito de alegrar o povo, é um espírito, espírito de alegria, na palavra tem essa expressão que, para Deus derramar um espírito de alegria sobre nós, e tem gente que não entende que espírito é esse, eu nunca te vi assim, em todos os momentos sociais que a gente se encontra, nunca te vi abatido, é verdade, é um cara que tá ali, pode passar dificuldade, dá para ver o que tá passando, tá passando um problema, mas não tá abatido, o espírito é espírito de alegria, é verdade, sabe o que eu quero irmão? Não, é a gente se lascando e tirando onda da desgraça, Mas esse é o espírito de alegria, Eu sempre fui assim, eu ferrado e tirando onda da... A palavra fala, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, você sabe, o que que me impressiona? Não é a política ser suja, é a maioria das pessoas de bem, fazer essa pergunta que você fez, mas o que que você tá caçando lá? É como se fosse um território proibido, como se a gente tivesse entrado numa situação onde a gente, todo mundo aceitou que esses bostas é que podem governar. Todo dia eu acordo com duas coisas, eu tenho que assumir, tá? Vou assumir como amigo pra você. Todo dia. Eu acordo com uma coisa no meu coração e uma coisa diferente do meu cérebro. Meu cérebro fala, corre disso. Meu coração fala, já pode preparar que você já é prefeito. Caraca! na minha cabeça. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E eu falo, Deus, eu vou seguir o coração, porque o cérebro, ele não dá conta de enxergar o futuro. O cérebro, ele é amparado pelo passado. O coração, ele vibra pela frequência do futuro. Eu sinto dor na minha barriga de falar assim, mano, vou ter que resolver o negócio mesmo. Eu nasci pra isso. Essa dor, de verdade. Tem sentido. Meu intestino, com muito cortisol falando, se vira, agora é a sua vez. Vai! Então assim, não tem nada que faça eu voltar nisso aí, entendeu? É uma parada de propósito, igual o seu. Quando é um propósito, cara, não adianta vir o melhor conselheiro do mundo, porque é o melhor de todos, que o Senhor já falou. É pra ir. E acabou. Tamo junto. Tu já jogou no Tigre, hein? Não. Não jogue, não. Não vou jogar, não. Manda pergunta pro meu amigo, o Tiro. Aqui. Oi, Tiro Livre, tudo bem? Oi, meu filho, tudo bom? Eu sou o Thomas, tenho nove anos. Eu queria te fazer uma pergunta. Da onde você vem, filho? Fala pra ele. Portugal. Oh, o internacional. Uma pergunta internacional. Qual foi a sua maior superação e como que você se superou? Menino de nove anos fazendo esse tipo de pergunta. Não é que pode, rapaz. É um negócio errado, né? Quem é que passou isso pra esse menino falar? Esse menino é uma máquina. Quem deu o código pra esse menino? Eu tava numa palestra um dia lá em Portugal, esse menino aparece, mete uma pergunta, e já domina o palco, sobe no palco, que alienígena que é esse? A minha maior superação, acho que foi, é como eu te falei, resiliência. Eu nunca, eu nunca, eu sempre levei a chibatada, as pancadas, e aí eu voltava de novo, e o Carlinhos, esses dias a gente tava num evento lá em, em Maceió, que eu tava apresentando lá o São João, e aí o Carlinhos olhou pra mim e disse, amigo, tu tá no circo lá, tu tá no programa de TV, aqui tu tá de apresentador do São João do Nordeste, e eu apresentando uma banda e outra, e fazendo isso, aquilo, e saía, dançava, aí o cara me chamava, ia pro outro canto lá, e eu voltava, o cara dizia, aí o prefeito tá te chamando lá, vai lá fazer uma resenha com o prefeito, eu corri pro prefeito fazer a resenha, voltava, então eu disse, aí o cara quer que tu conte uma piada agora, aí tem como cantar uma parada agora, entre uma banda e outra, enquanto a banda passar, tem 30 minutos aí pra banda passar, o que é que tu vai fazer? Eu digo, não, vou chamar quatro caras da plateia pra brincar aqui em cima, vamos fazer uma resenha, deixa comigo que eu seguro a onda, pode mandar a banda pra preparar, e eu, pá, 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 e aí o carlinho olhando e disse, tirou, cara, eu vivo da internet, eu sou influência, eu tô aqui e tal e tal, eu tenho que tá gerando tudo disso aqui e tal e tal, e eu vejo tu, cara, que desde quando eu comecei, tu já era famoso, tirou, desde os 11 anos, tu foi no Gugu, tu tá há 27 anos aí, no alto e baixo, mas desde quando eu te conheço, tu já era famoso, tu já tava na TV, tu é filho de um cara famoso, o que é que tu tá fazendo aqui, tu tá apresentando, tu não precisa disso, tu já tem lá o programa, tu já tem um circo, tu pode, e toda vida que eu te vejo, parece que tu tá começando de novo, e aí eu falei pra ele isso, eu falei, cara, é por isso que me move, cada vez mais, não desistir nunca, e eu, realmente eu levo a vida assim, todo dia eu tô começando de novo, sabe, todo dia eu quero fazer algo novo, todo dia eu quero me reinventar de novo, eu quero surgir em outra coisa, quando o cara me liga pra uma coisa, Tiro, tem um negócio aqui, tu faz um leilão, tu vai fazer um leilão, eu digo, participo do leilão, eu tô dentro, vai apresentar o leilão, como é que é, eu digo, manda pra mim o que tu quer, que eu faça aqui que eu vou, Tiro, tem como fazer isso aqui, pra um evento que eu vou fazer tal, de apresentação, vai, palestra, não sei o que, tu vai, meu irmão, eu tô dentro, motiruvação, fui lá, fiz uma palestra pra um cara, numa empresa, o cara queria que eu falasse pros caras, eu fui lá, eu digo, meu irmão, vou contar a minha história de vida, e se o cara quiser seguir, ele que segue, onde eu errei, eu vou contar, mas onde eu acertei também, eu vou ajudar o cara, e aí, eu acho que a minha maior superação foi essa, me superar a cada dia, essa lapada agora, dessa última vez que eu vim pra São Paulo, que eu voltei a me encontrar de novo, eu acho que foi a minha maior superação, voltar a me encontrar de verdade, a saber quem eu era, a saber quem era esse minuzinho ali, como você falou, você agora falou, uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, e realmente, de fato, é isso, eu só queria ser o palhaço, aquele menino ali, que queria me tornar, e aí, eu acho que essa foi uma das maiores superações minhas, de me encontrar de novo, e a cada dia eu estou assim, Pablo, eu não paro, cara, tu vai ver daqui a tanto tempo, se tu for coisar, eu vou fazer, eu estou disposto a fazer o novo, a me jogar, meu pai falou isso pra mim agora, ele disse, filho, eu não tenho essa coragem sua, de estar se jogando em tudo, você se joga, você não precisa, você já tem 31 milhões, pra que que tu vai se jogar? Eu digo, pai, quem não chuta, não faz gol, é o day one, é como se fosse a primeira vez, é como se fosse a primeira vez, eu tenho uma imagem minha, quando eu tinha 9 anos de idade, eu lembro a minha versão mais genuína, buscando Jesus, dentro de uma igreja, no parque atendido em Goiânia, uau, e aí algumas vezes, eu posso estar atribulado e tudo, eu tenho um estúdio lá em casa, que é o lugar onde eu, eu gosto de acessar a Shekinah, que significa a presença, a manifesto de Deus, acessar o que? Shekinah, é uma palavra que significa, a presença manifesta de Deus, e eu entro, cara, não tenho dificuldade nenhuma, eu lembro daquele garoto, de 9 anos, de 1996, falando, Jesus, eu quero te ver, e eu lembro daquele garoto, com aquela pureza no coração, e eu volto pra aquele dia, aquele é o meu primeiro dia, com o Senhor, sabe, eu lembro do que que eu senti, e eu falo, você nunca vai deixar de ser aquele cara, por isso que eu te falei, que a experiência em ver você ali, é a mesma coisa que eu faço, quando eu quero entrar na presença de Deus, eu falo, cara, esquece tudo que você construiu, esquece essas bobeiras que o povo te fala, esquece esse negócio de fama, esquece, aquele garoto ali, não tem nada a ver com isso, aquele garoto só queria o Senhor, foi isso, eu volto naquele garoto, cara, eu acredito assim, que eu devo chorar quase todo dia, quase todo dia, todo dia na presença de Deus, viver isso, eu acho que esse day one, é isso que mantém o ser simples, esse coração aí, cara, que eu te falei dele, quando você mantém esse coração corajoso, é porque ele é simples, e lembra do primeiro dia, eu não dou conta de esquecer disso, então, que você multiplique isso, você é um cara polivalente, você é um cara multitalento, multifacetado, que você multiplique seu talento, eu quero te fazer um desafio como amigo, qual desafio? Abra um braço de ensino nos seus negócios, para você ensinar isso que você é, porque você encanta, já sei o que você vai falar, vou ajudar, me ajude, vou ajudar, eu acho que você tem que, acho não, é certeza que você precisa multiplicar isso, e mais alguém vai falar, mas mais um projeto, esse aí é o projeto mais assombroso, que é multiplicar o que você carrega, sacou? Pois me ajude, seja meu professor, me ajude, conta comigo, eu já sou seu aluno, já, só em ver assim, avalie você me ensinando assim, tu é doido? Vamos para cima, não tem como não dar certo não, vamos para cima, eu vou, parabéns, é para o propósito, é para o propósito, que a gente vai fazer isso aí, porque de fato a gente vai, eu sei, e eu entro mesmo, eu, eu adoro desafio, é bom demais, eu amo desafio, eu gosto, desafio, é bom demais, vai lá, mais uma, valeu garoto, esse bicho está em pé até agora, pode sentar, esse bicho é bravo, esse é treino de inteligência emocional, isso é uma máquina, isso é uma máquina, a gente tem que estudar ele aqui na NASA. Oi, boa noite, boa noite, me chamo Wilson Júnior, moro há seis meses aqui em Alphaville, tiro o primeiro, eu te agradecer por você trazer tanta alegria, para essa nossa nação, que está do jeito que está, nas mãos de quem está, e a você Titi, que é um cara brabo, e obediente a Deus, e está fazendo isso, por ser obediente a Deus, sou seu aluno, e sei o filho de Deus, vivo que você é, e você não é só prefeito de São Paulo, você já é o presidente do nosso país. Vai devagar. Ei! Tem certeza disso. Vai devagar, deixa só perceber que é prefeito. Eu tenho certeza disso. Tiro, eu te acompanhei com o seu Leôncio, e eu queria saber, o que de mais precioso você carrega para a sua vida, que você aprendeu com o seu Leôncio, nesse tempo que vocês estiveram juntos aí? Cara, é incrível que pareça, eu tive, eu tive com o seu Leôncio, uma experiência muito, muito massa, de, porque eu nunca vou culpar, e nem vou poder culpar, o meu pai em nada, sabe? Como você falou, meu pai tinha uma vida, muito, sofrida, e sem escolhas, né? Meu pai, ele nunca conheceu o pai, e, eu sempre cobrava isso, eu dizia, pai, nós os irmãos, a gente sempre cobrava, porque, o seu Leôncio, ele foi, teoricamente, pai, né, durante toda a minha, essa minha, essa minha jornada de 17 anos, que eu estou com a minha esposa, eu, eu sentar na mesa, e almoçar em família, foi o seu Leôncio que proporcionou isso, porque eu não tinha, os irmãos tudo com mãe separada, de cada canto, e a gente não sentava na mesa para pai, mãe e filhos, eu não tive, eu não tive isso, eu não tive esse, esse privilégio, e com o seu Leôncio eu aprendi isso, né, almoçar os domingos na casa da sogra, com o sogro, o seu Leôncio fazia o churrasco para a gente, ele que me ensinou a fazer churrasco, assar carne, eu não sabia, e, modesta parte, eu vou te convidar um dia, tu vai ver o meu churrasco, o seu Leôncio que me ensinou, e aí, a gente passou a ter essa, esse convívio familiar, depois que, eu me relacionei com a minha esposa, há 17 anos atrás, e aí eu passei até isso, né, café da manhã com a família, almoço, jantar, coisas que eu não tinha, por conta de, eu fui até criado também, uma parte com a minha mãe, uma parte com a minha avó, então era uma bagunça grande, fui criado uma parte com a avó, depois com a mãe, depois, sabe, tipo, não tinha essa, e com o seu Leôncio ele me passou muito isso, essa referência de família, tanto é que para as minhas filhas hoje, eu pude passar isso, porque eu aprendi muito, ele ficou, teoricamente, não é que ele fica no lugar, mas, ele foi o sogro pai, né, até que eu digo que foi a minha melhor dupla, porque, a gente não olhar, a gente sabia o que um queria, o que o outro já sabia, sabe, eu já vi as resenhas dele, eu já ligava o celular, a gente já sabia o que o outro queria, e quando eu estava correndo, para fazer os meus shows, no meio do mundo, para botar o dinheiro dentro de casa, ele estava em casa, ensinando minhas filhas a andar de bicicleta, eu não tive a oportunidade de ensinar, a primeira andar de bicicleta, a segunda eu consegui ensinar agora, que foi um momento lindo na minha vida, eu chorei, quando eu soltei a bicicleta, minha filha andou só, coisa que, simples, que todo pai, em casa normal, fazer isso com os filhos, né, no mundo de hoje, muito difícil, o cara trabalha, não está nem aí, né, mas, eu não tive esse tempo, e aí eu tirei um dos domingos aí, aqui em Alphaville, e comecei a ensinar minha filha, a Lulu, com oito anos, não sabia andar de bicicleta, eu ensinei os quatro, os quatro andaram, rapidão, e aí eu ensinei a minha filha, agora andar de bicicleta, coisa que o seu Leonso, mandava um vídeo para mim, olha aí otário, estou aí no meio do mundo aí, olha aí, eu estou ensinando a tua filha aqui, ensinando a bichinha andando lá no, alalá, na época quando aprendeu a andar de bicicleta, e ele me ensinou esses princípios aí, essas coisas, e eu não culpo, e nunca nem culpei o meu pai, porque ele nem conheceu o pai dele, eu ainda conheci o meu pai, eu ainda tinha uma referência, eu ainda tive... Já tem contato, né? Ele, ele, ele tive contato, meu pai não conheceu, não sabe quem é o pai dele até hoje, o pai dele talvez já morreu, e ele não sabe quem é, é um cara que foi criado por padrasto, que espancava ele, que batia nele, com oito anos de idade, se transformou palhaço, de circo, por obrigação, para colocar dinheiro dentro de casa, cedo foi para o mundo, do circo, sem estudo, sem nada, e eu não pude cobrar, e aí, como é que eu vou cobrar? Uma coisa de um cara que nunca teve, então, um dia, eu tomando uma com meu pai, eu disse, pai, ele dizendo, meu filho, me perdoe qualquer coisa, eu disse, pai, como é que eu vou perdoar o senhor, de que? O senhor está perdoado, não tenho o que, por que o senhor está pedindo isso? Porque de fato, eu, o senhor não teve nada disso, e o que a gente pode fazer, é daqui para frente, né? Passar para as minhas filhas, passar para elas hoje, e aí, a gente começou, do dia que a gente conversou, de lá para cá, eu digo, atenção que o senhor não deu, eu dê para as minhas filhas, e assim ele fez com as netas, ele louca pelas netas dele, os netos, hoje ele liga para mim, diz, seu filho da puta, tu não ligou para o teu pai hoje, tu não disse que amava teu pai, porque até dizer, eu te amo, era difícil, né? A gente dizer, eu te amo um para o outro, e hoje, graças a Deus, eu aprendi isso, com o senhor Leôncio, depois que eu fui para dentro de uma família, né? Que o cara já tinha 40 anos de casado, então o cara era referência, de poder ensinar para mim aquilo que ele teve, coisa que meu pai não teve, eu não pude também culpar ele, mas isso para mim, eu levo para o resto da vida, que hoje eu passo para minhas filhas, aquilo que o senhor Leôncio ensinou para mim. Muito bom. Tirou. Você vai olhar naquela câmera, e vai dar um recado para a humanidade, você que é o cara que nasceu para provocar a alegria dos outros, você que nasceu para fazer a pessoa voltar para a natureza, que a natureza, ela tem esse brilho, não falta energia na natureza para as coisas funcionarem, enquanto você traz alegria, parece que você está trazendo a novidade, mas não é, não tem nada novo debaixo do sol, você está trazendo a pessoa de volta para o estado natural. Aconteceu isso na pandemia, com sua experiência com o seu sogro, tantas pessoas puderam ali na pandemia, deixar a correria e olhar as pessoas nos olhos, foi um negócio assustador. Qual o recado que você dá sobre esse espírito de alegria que você tem, para essas pessoas não desanimarem, dá o recado para todo mundo da terra aí. Eu digo muito isso, eu digo muito para as pessoas não desistirem nunca, eu falo muito que o lance da resiliência, eu sou um cara que, eu não desisto, não desisti, nem vou desistir nunca, para nada, não vou me curvar para nada, a não ser para o Senhor, para Deus, porque de fato, eu vi uma vez, uma entrevista de um cara, um cara entrevistando, esse rapaz, ele tinha uma plantação de trigo, e o cara perguntou para ele, qual era a diferença do trigo, para o joio, e assim, ele falou, de olho nu, olhando, é igual, você não tem como saber qual é a diferença do trigo para o joio, mas, qual é a diferença, para você diferenciar o trigo do joio, ele disse, cara, quando vem a ventania, quando bate a ventania, o trigo, se curva, é o único que se curva, e eu costumo dizer isso, que eu só me curvo hoje para Deus, eu não me curvo para problema, eu não me curvo para tristeza, como você falou, pode estar o pau quebrando, eu estou aqui levando alegria, eu estou aqui fazendo as pessoas felizes, eu estou aqui acreditando, a cabeça dizendo, não cara, tu é doido, não faz isso não, mas o coração dizendo, vai, como você falou, o estômago ali ardendo, querendo fazer, querendo fazer acontecer, e eu só me curvo para o Senhor, então eu vou muito, eu tenho muita fé em Deus, e graças a Deus, o meu segredo, o segredo do meu sucesso, é Jesus, eu já falei isso em algumas entrevistas, eu fui, eu busquei Jesus, há um tempo atrás, quando Deus, me encontrou também, que Deus disse assim, cara, você é o único da família, que eu vou resgatar ali, porque toda a minha família é católica, assim, no sentido de, nada contra a religião, mas, minha família sempre foi de, santo, assim, minha mãe, minha mãezinha, ela, tipo, se quebrar o pescoço do santo, ela enrola com, com durex, e despecha aí, o santo aí, que ela, a imagem, ela tem aquele povo antigo, de santo, e eu acredito muito, no Deus vivo, e quando eu, eu fui buscar Deus, com a minha família, com a minha mulher, até hoje, a gente, a gente, tudo que a gente vai fazer, eu sempre tento me espelhar no cara, nele, porque de fato, tudo ele passou por nós, né, você às vezes reclama aí, ah, eu fui humilhado, Jesus foi humilhado demais, eu fui traído, Jesus foi traído demais, ah, fui espancado, tudo, tudo que não preste, que você possa dizer, que você já passou por isso, ele passou tudo por isso, e, ainda fez melhor, né, passou tudo por nós, para nos salvar, para nos dar a vida, por que que tu está reclamando, por que que tu aí, fica dizendo, ah, eu não vou conseguir, ah, não vai dar certo, eu sou um fracassado, eu não vou tentar, porque eu sei que não vai dar certo, eu não vou conseguir, e eu te digo que você vai conseguir, se você tiver fé em Deus, trabalhar honestamente, você vai conseguir, porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, se sinta o escolhido de Deus, que você vai chegar lá. Esse é Tiro Limpo, uma salva de palmas, para o palhaço, vai seguir o mundo. Obrigado. Você é amado, meu irmão. Estamos juntos. Obrigado por ter perdido. Isso aqui é para não destravar, você é do digital, no ensino. Vou te ajudar. Mais uma gracinha aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí